Para reduzir os incêndios em florestas no período da seca, as queimadas estão proibidas em todo o país por 120 dias. O decreto do governo autoriza o fogo controlado fora da Amazônia Legal e do Pantanal, desde que tenha autorização e seja essencial para a prática agrícola. A suspensão vale por 120 dias. Historicamente, a maior incidência de focos de queimada no país ocorre entre os meses de agosto e outubro. E de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os próximos meses serão secos, o que faz com que as queimadas se espalhem mais rapidamente. De acordo com o decreto, as queimadas controladas só poderão ser autorizadas por órgãos ambientais estaduais em áreas fora da Amazônia Legal e do Pantanal e quando imprescindíveis em práticas agrícolas. Nos outros biomas, as exceções previstas em lei de fogo controlado, de uso para a técnica e também para as comunidades tradicionais. Isso é importante no combate às queimadas nesse período mais seco que todos os anos ocorre. O governo federal editou um decreto semelhante no ano passado, que resultou em redução de 16% nos focos de incêndio entre agosto e setembro. Este ano, a medida foi antecipada e vai durar o dobro do período.